O tema do MC Fórum 2014 foi redefinindo a TI. Como que a MC define o MC Fórum 2014? Bom, o MC Fórum 2014 foi um sucesso. Nós tivemos aqui um sucesso de público, empresas de todos os portes, de todos os setores, reunindo clientes, parceiros e os executivos da MC e um sucesso de conteúdo. Conteúdo, inovação que a MC apresentou no MC World e a gente tem a possibilidade de trazer aqui para os clientes locais. Nesse processo da redefinição da TI, qual foi o assunto que você percebeu que mais chamou a atenção no MC Fórum 2014? Eu acho que o que mais chamou a atenção foi, não é um assunto único, é a federação em si. De que forma que a gente está endereçando todos os grandes desafios de Big Data, mobilidade, cloud, através da nossa federação. Então, essa foi a grande oportunidade, inclusive com o painel, de mostrar como é que as quatro empresas têm uma sinergia total para atender as necessidades dos nossos clientes aqui e agora. Você falou da federação. O que é exatamente? Como que vocês passaram essa questão da federação? Bom, a federação é a união de quatro empresas do grupo da MC, compostas pela EMC, com a parte de infraestrutura, a VMware, com virtualização, a Pivotal, com Big Data, e a RSA, com segurança. Então, a gente fecha o loop para oferecer uma solução completa, tudo junto ou separado, dependendo da necessidade do cliente. Esse entendimento que a federação pode fazer tudo junto, ou tudo separado, ou pode até trabalhar com outros fornecedores, Você acredita que o MC Fórum 2014 conseguiu passar esse recado para clientes e parceiros? Eu acredito que sim. Isso não é novo. Nós já estamos falando sobre isso ao longo do último ano, desde a aquisição da Pivotal, que foi a última a unir-se ao grupo, fechamos o looping, completamos um ciclo e começamos a passar mensagem para os clientes. Hoje, eu acredito que aqui no Brasil, com todo o trabalho que nós já temos feito de marketing, com a imprensa, com os nossos eventos, hoje fica claro para o cliente que nós temos uma oferta completa e que as quatro têm uma sinergia muito grande e que tem muito a oferecer para eles. E que não é só para as grandes empresas ou não é só para setores específicos, que qualquer empresa de qualquer setor pode começar pequeno e expandir de acordo com a sua necessidade. O MC Fórum 2015 já está sendo programado? Já. Nem acabou esse aqui, já estamos pensando no próximo. Por estarmos na 11ª edição, é um evento que está totalmente consolidado. Os clientes, os parceiros já esperam pela realização do próximo. Nós tivemos, eu estava agora mesmo dando uma olhada na lista dos presentes, mas tivemos empresas de todos os tamanhos, empresas inclusive de outros estados. Então, não tem mais como voltar. MC Fórum 2015, aguarde-nos, nós estaremos por aqui.